Olá, bem-vindos, bem-vindas a nossa aula de alfabetização. Continuando aqui, nosso conteúdo de classes de palavras, certo? Então, são 10 classes de palavras, tem aí as nossas videoaulas disponíveis para vocês sobre todas elas. E hoje, nessa aula, vou explicar para vocês as preposições. Então, aqui, baseado no site Brasil Escola, então, sua principal função é estabelecer, entre palavras e orações, relações de sentido e de dependência. Portanto, uma relação de subordinação, certo? E elas não desempenham, então, uma função sintática, mas elas são muito importantes para a construção do sentido, tá bem? Indispensáveis também para a coesão textual, certo? Então, existem as preposições essenciais, que não sei se todo mundo já viu, mas são muitas daquelas que a gente aprende muitas vezes na escola, assim, por forma de canções, tem uma paródia que fazem até com uma música clássica, assim, da nossa infância, certo? Então, essas palavras, essas preposições essenciais, elas não possuem outra função na língua, elas só existem como preposições mesmo, tá bem? Então, são elas, a ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, traz, tá? E esse traz é assim mesmo e é escrito com S mesmo, tá bem, gente? Então, essas são as preposições essenciais, muito importantes, tá? Porque essas preposições, essas palavrinhas aqui, elas não têm outra função a não ser serem preposições, certo? Então, sentidos que representam, né, essas preposições. Elas podem ter vários sentidos, tá? E também, não só esses que eu trouxe para vocês, não só também os que estão no material, tá? Mas, é, diversos sentidos, tá? Uma preposição pode ter diversos sentidos, algumas outras não, algumas têm um sentido mais restrito mesmo, tá? Mas, só alguns exemplos para vocês verem, tá? Então, urso de pelúcia, tá? Então, é a matéria, o urso é de pelúcia, certo? É a matéria dele. Percebam que é sempre se relacionando um termo ao outro, né? Um termo ao outro, um termo ao outro, uma relação que traz essa ligação entre um termo e outro, certo? Posse. Então, esse livro é do professor, tá? Causa. Tá? Então, o cãozinho morreu de fome, a causa. E aí, por diante, né? O pessoal vão olhando, também podem dar uma pausa aqui no vídeo, certo? E tentando, né, ver o que que tá explicando cada um desses sentidos com o exemplo das preposições, certo? Lembrando que elas podem ter diversos sentidos, certo? Então, aqui, trouxe uma tirinha pra vocês. Dois dias e você não mexeu nem ao menos uma pálpebra. Ó, não mexeu nem ao menos uma pálpebra. É preciso muita força de vontade. Ao contrário, mover se requer muita força de vontade. Então, aqui a gente tem a preposição de, né, que tá juntando ali força e vontade, trazendo um sentido, uma relação, juntando essa relação entre duas palavrinhas, formando uma locução, né? Então, força de vontade, certo? Então, o de tá sendo essencial pra juntar esses dois termos e formar essa locuçãozinha aí, tá bem? Além das preposições essenciais, que eu falei pra vocês antes, Existem as preposições acidentais, que são palavras que, dependendo do contexto, elas funcionam como preposições, por exemplo, essas palavras aqui, mas podem ser outras também, tá? Então, como, conforme, consorrente, exceto, fora, mediante, salvo, segundo, senão, tirante, visto, etc. Certo? Então, exemplos desses usos, dessas palavras, preposições acidentais. Então, a inscrição no curso só será aprovada mediante pagamento. Mediante, a gente sabe que não é uma preposição essencial, mas está funcionando como uma preposição aqui nesse momento, então ela é uma preposição acidental. Muitos candidatos não foram aprovados, visto que a prova estava muito difícil, visto também está funcionando como uma preposição acidental. A aula aconteceu conforme o esperado. Mesma coisa, conforme não é preposição essencial, é preposição acidental. Só que além disso, né, como falei para vocês, essas preposições podem se juntar com outras palavras e formar um conjunto de preposições junto com outra palavra, que são as locuções prepositivas, certo? Tá? Então, que são um conjunto de duas ou mais palavras com valor de preposição. Então, muito importante lembrar que as locuções prepositivas sempre terminam com preposições, tá? Tem vários outros tipos de locuções na nossa língua, tá? Que tem uma diferença entre eles, mas é bom lembrar que as prepositivas sempre terminam com preposições, tá bem? Para não confundir com outros tipos de locuções que a gente também vai ver em outras aulas, certo? Então, alguns exemplos, tá? Não são todos, tá, gente? Existem muitos, então não são todos, são só alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Abaixo de, acima de, acerca de, afim de, além de, enfim, tá? E só eu gostaria de explicar aqui uma diferença, tá? Nas últimas duas, por exemplo, a gente tem aqui ao encontro de e de encontro a, tá? Qual é a diferença, tá? Então, ao encontro de, é quando eu concordo com alguma coisa, tá? E de encontro a, é quando não concordo, certo? Então, só para explicar essa aqui que realmente tem bastante diferença. Uma da outra, claro, todas tem, né? Mas só porque essas aqui são muito parecidas e pode ser semelhante, né? Pode, vocês podem pensar que tem o mesmo sentido, mas não, tá? Então, esse é o sentido das. Então, trouxe aqui outra musiquinha para vocês, que eu adoro musiquinhas. Então, com uma locução prepositiva, apesar de. Apesar de você, amanhã, há de ser, outro dia. A música do Chico Buarque, tá bem, gente? Então, apesar de, locução prepositiva, tá? Aí, trouxe uma outra música também, em vez de, tá? Outra locução prepositiva, em vez de você ficar pensando nele, aquela música do Leandro e Leonardo, tá? Aí, aquele exemplo que eu falei para vocês, da diferença, tá? Então, suas opiniões vão ao encontro do que propus na reunião. Então, ela está concordando? As opiniões estão concordando ou discordando? Estão concordando, né? Se vão ao encontro das minhas opiniões, estão concordando. Se eu digo de encontro, não estão concordando, tá? Ah, professora, mas aqui tem D. D é preposição. Mas aqui tem D. D é preposição? A gente vai ver isso agora, tá? Sim, D é preposição, porque existe essa parte aqui do nosso conteúdo, que a gente vai ver, que são as combinações e contrações, tá? Que são preposições juntas, juntadas, assim, unidas com outra palavrinha da nossa língua, que são os artigos. Para quem tem ainda dúvida do uso de artigos, vai lá na nossa aula de artigos, que está disponível aqui, certo? Também classe de palavras, dêem uma olhadinha lá nos artigos para lembrar, para depois vir aqui para essa parte, tá bem? Então, combinações e contrações quando as preposições A, D, em, per, se unem a outras palavras, tá? Ah, mas per não estava lá na lista do início. É, não estava, porque per, hoje, né, na nossa língua contemporânea, entrou em desuso. Não se diz mais per, tá bem? Então, ela caiu, mas ela continua se unindo com artigos e formando outras preposições, tá bem, gente? Então, combinação. Ocorre quando a preposição, ao unir-se a outra palavra, mantém todos os seus fonemas, ou seja, os seus sons, tá bem? Então, preposição A mais artigo masculino O, ao, e é uma preposição, tá bem, gente? Preposição A mais artigo masculino Os, aos. E aí, eu estou falando todos os fonemas, todos os sons, então, ela realmente, né, é uma combinação. Mas tem também as contrações. Quando a preposição sofre modificações na sua estrutura fonológica, ou seja, no seu som, perde algum som de alguma palavra, tá bem? Então, preposição D mais artigo masculino DO, não fica DEU, fica DO, né? A gente usa isso. Preposição D mais artigo feminino A fica DA. Tá? Então, tem outros exemplos aqui também, de outras contrações, certo? Que agora sim são contrações, porque perde algum fonema, tá bem? Então, em mais A, na, tá? A gente não diz em A, a gente diz na. Então, em mais aquilo, naquilo. De mais aquela, daquela. De mais onde, donde. Per, que eu falei pra vocês, que caiu em desuso, mas ela funciona junto com o O e forma a palavra pelo, certo? Que é diferente de pelo, assim, né? Esse pelo, assim, é outra palavra, certo? E aqui, esse aqui é uma preposição, tá bem? Tá? Então, trouxe aqui pra vocês mais um exemplo das contrações, certo? Outra musiquinha. Então, ainda me lembro daquele beijo spank, punk, violento. Então, daquele, né? Uma contração. O que é essa contração? Se a gente separa, a gente vê a palavra aquele, né? A gente vê aqui a palavra aquele, tô tentando tapar o D. A gente vê a palavra aquele. De mais aquele, então, daquele e é uma preposição, tá bem? Uma contração, né? Funcionando como preposição. Então, outra musiquinha aqui pra vocês. Quando conheci você, logo me apaixonei pela cor do seu olho. O que é esse pela? Que, no outro slide, eu falei pra vocês do pelo, né? Que era diferente do pelo. Então, aquela preposição que caiu em desuso, né? A preposição per mais o artigo a, dessa vez, certo? Artigo a, preposição per mais o artigo a, fica pela, tá bem? E aqui uma outra tirinha, certo? Então, parabéns pelo seu dia, professora. Deus te pague, meu filho, tá? Então, aqui também, uma outra contração. Pelo, certo? Que a gente já falou sobre isso. Então, per mais o, pelo. Então, gente, terminando mais um conteúdo de classe de palavras. Essas foram as preposições, certo? Que, né? Com todas as suas especificidades. A gente viu na aula de hoje, certo? Não se esqueçam que são dez classes de palavras. Todo o conteúdo está aqui disponível pra vocês. Tá? Também está disponível no material. Então, estudem, olhem os vídeos, olhem mais de uma vez, se vocês tiverem dúvidas. Olhem o material, certo? Muito importante esse conteúdo pra vocês, assim como todos que estão disponíveis aqui. Agradeço a presença virtual de vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo. E até mais! Agradeço por terem assistido esse vídeo.